Totó está hoje em seleção, o Márcio do Flamengo contra a seleção do Bernardo Mearim. Qual a sensação? Para mim é um motivo de alegria, de felicidade estar aqui representando a prefeita Eudina Costa e saber que o nosso município, um dos menores municípios da região, que é Bernardo Mearim, mas o município onde a prefeita Eudina Costa gosta de apoiar o esporte. Então para nós, nós estamos trazendo, como você falou ontem na reportagem, nós estamos trazendo os ídolos eternos do Flamengo, jogadores que fizeram história no Flamengo, jogadores campeões mundiais, campeões da Libertadores, Carioca. Então isso deixa a gente muito orgulhoso em fazer parte de uma cidade tão pequena, mas tão acolhedora. Um grande jogo, uma alegria muito grande, torcedor todos empolgados. A empresa está de parabéns, nós estamos de parabéns. Aqui no estádio Zino Almeida da Silva, de ver os ídolos de 80 a 90. Então é uma festa muito linda, uma festa que nós jamais vamos esquecer. É desse grande jogo de hoje. E também lembrando que eu como secretário, estou fazendo um regional aqui de 25 mil reais. 25 mil reais mesmo, regional Médio Mearim. Então tem várias seleções aqui da nossa região. Então é só a festa hoje, a alegria, o apoio da nossa prefeita, parabéns. Jackson, ex-jogador da seleção brasileira, passou também pelo Palmeiras, dentre outros clubes nacionais, e hoje está aqui representando a seleção de Bernardo do Mearim. Como é a sensação nesse momento? Contente, assim, pelo convite, né? A gente fica muito contente. E rever os velhos amigos meus aí, e também conhecer novos amigos aqui da cidade, que eu não conhecia ainda. Só cheguei a vir até Pedreiras ali. Eu não tinha vindo pessoal daqui ainda, mas estou muito contente, muito feliz pelo convite. A gente agora espera para apresentar a benção ali, para que a gente possa ter um bom rendimento. E conseguir fazer um bom jogo aí, para que o público que vem aqui saia satisfeito. Mó sensação de estar representando hoje a seleção de Bernardo de Mearim. Você que já passou por grandes clubes. Muito legal, é um prazer estar aqui, é a primeira vez, né? Eu acho que é importante a gente vir até aqui. É um lugar que com certeza nunca recebeu, assim, partidas de campeonato brasileiro, enfim. E isso aí faz com que as pessoas fiquem um pouquinho distantes dos seus jogadores que tem como ídolo, enfim, que torce para os times. E aqui a gente encontrou muitos vascaínos, né? Isso é muito legal. E as outras torcidas também, são importantes. Então, é um prazer estar aqui. A gente espera fazer um bom jogo para o público que veio prestigiar. É uma sensação boa, acima de tudo, né? Eu acho que o mais importante disso tudo é você poder ver os amigos. Então, eu estou muito feliz em encontrar o Jackson aqui, né? Um cara que jogou comigo um ano no Curitiba. Jogamos contra várias vezes, né? Vasco e Palmeiras, mas eu acho que o carinho da população também está sendo muito importante. Então, a gente fica muito feliz com essa festividade aí. E só tem a ganhar os torcedores que estão aqui mesmo. Angelinho, a primeira vez aqui, mais precisamente, em Bernardo do Meari, fazendo essa partida. Excelente. Qual a sensação? Primeiro, eu fico feliz em estar jogando ao lado de grandes jogadores antigos do Flamengo, né? Jogadores do Master. E a gente recebeu um convite para vir participar da festa com eles. Eu fico muito feliz. Então, para mim é um prazer enorme. E desde já agradecer a torcida do Flamengo que compareceu. Das outras equipes também, né? Porque tem jogadores também representando outras equipes do futebol brasileiro. Mas é lógico que a gente sabe que o Flamengo é unanimidade onde vai. Então, a gente tem que respeitar a nação. E aqui em São Bernardo do Meari, compareceu em peso e a gente vai agradecer a todos aí de coração. Esse é o projeto que o Flamengo tem de levar o Maracanã onde não pode ir no Maracanã. E hoje você está vendo aqui o Maracanã no Maranhão. É verdade. Como os jogadores atuais hoje não podem jogar em toda a cidade, então o Flamengo está fazendo um bom trabalho. Deixa ter o Mastra, né? Para representar o Flamengo onde a gente vai. E jogadores que conquistaram grandes títulos aí. E a gente só tem que agradecer, parabenizar a torcida. Esse ano o Flamengo está ajudando, que está liderando o campeonato brasileiro, jogando bem. E isso aí faz com que o torcedor se motive e encha os estádios aí onde a gente vai. Ah, para a gente é uma decisão única, né? Porque a gente vê o carinho que a torcida tem com a gente, com todo o grupo. Acho que isso é fruto daquilo que nós fizemos no decorrer da nossa carreira. E a gente fica muito feliz, porque em todos os lugares que a gente chega, é esse carinho todo. E a gente, assim, recompensa dentro de campo, jogando. E sempre disposto a estar ao lado deles, tirando foto, ao troco. Porque foi através deles que nós conquistamos muita coisa. É verdade, nós somos hoje os grandes representantes do Flamengo. Para a gente é um privilégio, fizemos história nos anos 80. E podemos dar continuidade hoje através desse projeto. Estamos felizes por estar aqui. A cidade é maravilhosa. O povo veio aqui nos prestigiar, como em todos os lugares nós passamos. O carinho faz com que nós nos sentimos em casa. E hoje nós estamos em casa, aqui na cidade de... Na cidade aqui de... Bernardo de... Bernardo de Merim. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu agradeço todo o pessoal que veio aí hoje.